No episódio anterior, falamos da importância dos rios para o dia a dia dos brasileiros. Uma grande rede de águas que depende do cerrado para se manter. Infelizmente, o bioma da caixa d'água está ameaçado. Cerrado, internacionalmente, é entendido como um tipo de savana. É a savana mais rica em biodiversidade no mundo inteiro. O cerrado é uma vegetação antiga, tem vários milhões de anos de evolução. Só a flora do cerrado, já conhecida, é de cerca de 12 mil espécies de plantas. Isso é muita coisa. O cerrado típico, com essa mistura de árvores, arbustos e ervas, é a vegetação dominante. Mas nós temos também as matas de galeria, nós temos as veredas, nós temos as áreas de campo, campo limpo, campo sujo, campo rupestre e toda essa diversidade de paisagens aqui. O cerrado é conhecido como a caixa d'água do Brasil, porque chove bem no cerrado, em média 1.500 milímetros por ano. E a vegetação do cerrado amortece a chuva e impede a ocorrência de enxurradas e erosão no solo do cerrado. Portanto, facilita a infiltração de água no solo. Muitas pessoas se surpreendem por que os rios e riachos do cerrado têm água correndo o ano inteiro, apesar da estação da seca. Por quê? Porque a água ficou acumulada no solo do cerrado e esse lençol freático, então, abastece as nascentes e os riachos o ano inteiro. Isso é o milagre do cerrado. Faz com que a região do cerrado seja uma região de nascentes. Então, as grandes bacias hidrográficas brasileiras têm nascentes aqui no cerrado. Três grandes aquíferos alimentam nascentes e rios no cerrado. Guarani, Urucuia e Bambuí. O Guarani é uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo. O Urucuia é importante para as bacias do São Francisco e Tocantins. E o Bambuí se divide entre áreas do cerrado e semiárido. Quem mora no cerrado, quem conhece o cerrado, sabe que é comum a gente ficar três meses, até quatro meses sem nenhuma chuva. Ao mesmo tempo que você tem quatro meses no ano sem chuva, você vai nas nascentes e vê aquela água maravilhosa lá no final da seca, às vezes no mês de setembro, outubro, aquela água brotando. Que água é essa? Isso é água subterrânea. É a água da chuva que caiu alguns anos antes, que infiltrou pelo solo. E esse solo faz parte do aquífero. Ele absorve essa água, funcionando como uma esponja, e essa água é transmitida lentamente para essas nascentes. E mantém todos os rios, todas as lagos, os cursos d'água na época da seca. O aquífero é o pulmão das águas do cerrado. Nós estamos em uma das nascentes do rio Urucuia. O rio Urucuia, ele possui nascentes aqui na região do Morro da Janela do Vizerra, no Raizama, na Lagoa dos Morões. O rio Urucuia, que ele vem descendo pela região de Buritis de Minas, Arinos, até chegar lá no rio São Francisco. Hoje o rio Urucuia é um dos rios que está secando e fazendo com que o rio São Francisco também abaixe as suas águas. Os aquíferos em geral, Urucuia inclusive, eles estão sofrendo pressões, diversos tipos de pressões. O uso da água subterrânea para irrigação, que é um volume muito grande, para abastecimento humano, para abastecimento industrial. Com essa demanda de água, muitas vezes ela pode resultar na sobreexplotação. O que é a sobreexplotação do aquífero? É a retirada da água do aquífero por bombeamento pelos poços, em uma taxa maior que a natureza repõe. A gente pensa que está dormindo no berço esplêndido porque nós temos 12% da água doce superficial do planeta. Nós temos grandes aquíferos, o aquífero Guarani, que a gente está agora em cima dele, o rio Iguaçu está aqui, o rio Paraná, a gente está aqui em cima do rio do aquífero Guarani. A gente tem muita água onde não tem gente, a gente tem muita gente onde não tem água. Então essa equação não fecha, entendeu? Ela não consegue fechar. Você tem que preservar a água, usar ela com parcimônia, ou seja, com sabedoria, tanto na questão doméstica, como também no uso agrícola, como no uso industrial, para que você tenha água para a geração futura. As pessoas usam essa água e se tira mais água do que ele consegue recuperar. Então é como se fosse uma poupança. Se você tira mais dinheiro dessa poupança do que você coloca nela, o que acontece? Daqui a pouco você não vai ter absolutamente mais nada. O Cerrado a gente precisa lembrar que ele está em uma porção alta, num plano alto, com solos antigos, muito profundos, são solos argilosos, quase que uma esponjinha. Então como ele está na porção mais alta, ele distribui a água para as partes mais baixas do Brasil, alimentando as outras bacias hidrográficas. Mas esse funcionamento hídrico do Cerrado, ele depende da cobertura vegetal do Cerrado. Então quando a gente retira a vegetação natural, substitui por pastagem, substitui por soja, por milho, a gente está mudando esse elemento que era essencial para fazer essa reserva de água. Então quando isso acontece numa escala muito acentuada, como a gente vê hoje, a gente já começa a notar um impacto também em regiões mais amplas do próprio Cerrado. Os solos do Cerrado, eles têm uma característica importante, que é a formação dessas estruturas, que a gente chama de granos e grumos. Então essas estruturas, elas aumentam a permeabilidade do solo, e isso aumenta a função de infiltrar a água das chuvas e recarregar os aquíferos. A caixa d'água começa na superfície, começa aqui, bem na superfície do chão. Essa daqui é uma flor de caliandra, é uma das flores mais típicas do Cerrado, é uma leguminosa. É um exemplo de plantas do Cerrado que florescem durante a seca, é porque tem água no solo. E as árvores do Cerrado se adaptaram a isso, então elas têm raízes profundas, né? E elas têm raízes aí de mais de 20 metros de profundidade. A gente pode dizer que o Cerrado é uma floresta invertida, porque tem mais biomassa enterrada, né, dentro do solo, do que a parte aérea que nós estamos vendo aqui. Então se a gente pensar num clima que vai se tornar mais quente, mais seco, a questão da conservação da água se torna cada vez mais crítica. Então quando a gente perde o Cerrado, a gente também vai perdendo esse seguro que a gente tem para os próximos anos, em termos das nossas reservas hídricas. E lembrar que o Cerrado não abastece só a região centro-oeste, né? O Cerrado abastece bacias que estão distribuídas por todo o Brasil. Os sinais de que a caixa d'água está ameaçada são visíveis. Na foz do rio Tocantins, os ribeirinhos convivem todo dia com essa realidade, a cada milha navegada. Aqui onde nós estamos, perto da foz, quase próximo do encontro das águas do rio Tocantins e Pará, aqui onde nós estamos, se nós ficássemos aqui, daqui a umas seis horas, a nossa embarcação ia encalhar, nós ia ficar encalhados aqui. Uns anos atrás, o leito do rio era mais profundo, porque onde tinha 50 metros, hoje tem 20, 25 metros. E a navegação está cada vez pior, porque a gente que navega muito, a gente sente a mudança do rio. É triste, muito triste mesmo. Eu trabalho com o tratamento de água do rio, aqui de Limoeiro da Juru. A água cada vez está mais poluída, com coliformes fecais, tudo jogando lixo. A gente se sente triste, né? Ver uma abundância dessa de água e ao mesmo tempo ela seca e não está uma água boa para o consumo humano. A gente está pagando o preço. Isso é uma pena. Na foz do rio São Francisco, pesquisadores da Universidade de Alagoas constataram que a água do rio está ficando salgada. A gente faz vários trabalhos aqui e uma das coisas que a gente mede é a salindade. Fiz a minha tese de doutorado aqui no rio São Francisco, nessa região do estuário. E depois eu tive vários outros projetos, né? Que a gente fez medições de salindade, de correnteza, nutrientes. Então, realmente, essas informações foi eu que medi, né? Ninguém me contou, né? O rio São Francisco, principalmente o baixo São Francisco, é um rio bastante impactado, principalmente pelas barragens, certo? Que as barragens é o quê? Elas controlam a vazão do rio. Ou seja, toda a vazão do rio é manejada, administrada para maximizar a produção de energia hidrelétrica, certo? Então, quando a vazão está muito baixa, ou seja, existe uma pequena pressão hidráulica do rio em relação ao mar. Então, a tendência do mar é o quê? Avançar mais, ou seja, a intrusão, a salindade da água do mar é adentrar mais no estuário do rio São Francisco, né? Então, mesmo nessa região aqui onde a gente está, agora, com certeza, a salindade estaria zero. Mas, em condições de baixa vazão, que são as condições normais do rio, a gente pode ter intrusão salina até essa região. Ou seja, a própria água, que é distribuída para a população, a estação de bombeamento, é afetada por essa intrusão d'água no mar. Então, a salinidade fica acima de 0,5 gramas por litro, então a água deixa de ser doce. Alterações indesejadas estão por toda parte. O desmatamento faz com que o cerrado retenha menos água e não consiga abastecer os rios no período da seca. Os estudiosos alertam. É a mudança climática invadindo nossas vidas. O cerrado, hoje, ele também é um elemento-chave na discussão da mudança climática no âmbito do Brasil. Primeiro, porque é um bioma que já perdeu 50% da sua cobertura vegetal nativa. O cerrado tem estoques significativos de carbono, então, quando a gente desmata o cerrado, a gente pega esse carbono que estava na vegetação, nas raízes, no solo, e joga para a atmosfera, acentuando o problema do aquecimento. E, ao mesmo tempo, o cerrado tem um papel fundamental na conservação da água. Então, se a gente pensar num clima que vai se tornar mais quente, mais seco, a questão da conservação da água se torna cada vez mais crítica. A grande fronteira do Brasil hoje se concentra na região centro-oeste. Toda pressão agrícola por território e uso de sobreexploração do solo tem criado problemas na perspectiva de segurança hídrica. E, quando a gente fala em segurança hídrica, a gente fala quanto à devastação das nascentes, que é por onde brotam a origem dos nossos rios. As nascentes das nossas bacias hidrográficas estão muito ameaçadas por conta da atividade agrícola. A vegetação é que garante essa infiltração da água e o ressurgimento desses mananciais, do brotamento dessa água do subterrâneo para a superfície do solo. Então, se você vai diminuindo a cobertura vegetal, há uma tendência de diminuir desses óleos d'águas que são as nossas nascentes. Estudo do Ministério do Meio Ambiente mostrou que mais da metade das bacias do Cerrado foram impactadas. Nascentes não afloram mais por causa do rebaixamento do lençol freático. Morrem antes de colaborar com a caixa d'água. O grande efeito que a humanidade precisa entender é que a água, para continuar abastecendo a crosta terrestre exposta, ela precisa infiltrar para depois ressurgir nas áreas de nascentes. Se isso não está acontecendo, não adianta você manter a pluviosidade média lá igual ao longo do tempo, porque essa água vai ser rapidamente perdida para os grandes rios e vai chegar mais rapidamente aos oceanos. Então, não há esse efeito da recarga que precisa ter para dois níveis. A área mais próxima à superfície, que a gente chama de lençol freático, e a área mais profunda, que são os aquíferos. Essas áreas precisam ser constantemente reabastecidas e elas só são reabastecidas pela infiltração. Isso ameaça a caixa d'água com toda certeza, porque a vegetação do cerrado é adaptada ao regime hídrico da região e ela conserva a água. E ela promove mais infiltração da água nos solos. Essa ocupação muito intensa e não muito sustentável do bioma cerrado tem levado a prejuízos nessa função do cerrado como caixa d'água. Além de transformações antrópicas muito nítidas, quando são transformações grandes, tira o cerrado, bota uma área agrícola ou bota uma área urbana, tem outras transformações que são às vezes imperceptíveis. Então, as espécies exóticas trazidas pela agricultura, elas começam a invadir as unidades de conservação e esses ecossistemas naturais. Vocês podem ver aqui atrás várias trembléias que são invasoras, transformando rapidamente a paisagem das veredas associado a esse rebaixamento do lençol freático. Elas não estariam aqui se o lençol freático tivesse bastante aflorado. Na região de águas emendadas e no Parque Nacional de Brasília está acontecendo a mesma coisa. A mesma espécie está invadindo essas áreas úmidas, porque as áreas úmidas estão ficando menos úmidas. Isso é sinal que está havendo o rebaixamento do lençol freático, está secando essas veredas, secando esses berçários e, com isso, a proteção que elas conferem aos ecossistemas aquáticos está diminuindo drasticamente. Eu estou aqui no centro da Grande Vereda e é um espaço que até os anos 80, meados dos anos 80, isso aqui era tomado por água, repleto de água. Então, se estivéssemos nesse mesmo ponto aqui, lá atrás, nos anos 80, estaríamos possivelmente encobertos por água. Hoje, nos dias atuais, com a pressão antrópica, todo o desenvolvimento que se deu em volta da estação ecológica, o lençol freático sofreu um grande rebaixamento e, portanto, hoje nós só conseguimos sentir a esponja que fica sob os nossos pés. Sentimos um sacudido e percebemos que lá embaixo tem presença de água. Então, hoje nós só sentimos essa esponja e só sabemos que há um lençol freático aqui que tem água por conta do histórico todo da estação ecológica de águas emendadas. Com o rebaixamento do lençol freático, a gente está tendo cada vez menos água em águas emendadas. Antes a gente tinha grandes lagoas em águas emendadas e hoje as lagoas estão diminuindo cada vez mais. Então, se em águas emendadas está acontecendo isso, isso é um retrato de tudo o que está acontecendo nas cabeceiras aqui. Todas elas estão diminuindo a água, as veredas estão secando, o cerrado está invadindo as veredas e isso vai diminuindo a quantidade de água superficial que você tem. Os reflexos da diminuição das águas no cerrado são visíveis por todo o país. O desequilíbrio da rede de águas chegou às grandes bacias hidrográficas do continente. A aparência do rio pode estar boa, mas você tem que ver o ciclo total desse rio. Desde a sua nascente até a sua foz. E ver como é que ele está dia a dia, ano a ano, certo? Ano a ano a gente está vendo crises no rio Paraná e nos seus afluentes. O rio Paraná, com essa imensidão de água que você vê, ele não é feito somente por um ou dois rios. São milhares de rios e afluentes nascentes que brotam da terra e para essa terra poder brotar, essa água, tem que ter o quê? Vida. A água, ela é interligada com a natureza e isso é fundamental. O cerrado, por que ele é importante? Porque ele tem as nascentes. O cerrado, ele seca, mas depois ele rebrota. E ele faz o quê? Uma absorção dessa água. Se você coloca algum tipo de monocultura nesse cerrado, essa água vai ser absorvida por essa monocultura. E não pelo cerrado, não pelas plantas nativas que estão lá. O importante é a gente conseguir manter todo esse universo, toda essa integração que existe entre natureza e água. A água é uma área desde os sete anos, crente que meu pai navegou no passeio de barco, né? É que o rio vem baixando bastante, né? Fica muito raso para navegar. Então, nesse tempo assim, é só em algum lugar que passa. Tem que saber o lugar dos outros. Passar. A diferença é que mudou bastante, né? O canal do rio ficou mais raso, o canal dos bancos de areia. É muita desmatação, tirando a água do Araguaia. É bem preocupante, né? Fica secando muito, né? Esse tempo vai ficar só os poção, né? No Araguaia. O Araguaia é resultado exatamente dessa ocupação desordenada que as bacias hidrográficas vêm sofrendo. Com o uso do solo, a perda de solo, o Araguaia começa a sofrer um processo erosivo. E o canal central do Araguaia, ele começa a perder profundidade. Ele começa a acumular muita areia. O volume de água do Araguaia já teve uma redução de cerca de 40% do que era originalmente há 30 anos atrás. Se continuar essa ocupação sem uma política pública, as nascentes começam a sofrer uma pressão, diminuiu o volume d'água nas nascentes e, consequentemente, na calha central do rio Araguaia. Então, o que a gente vai ver ao longo do tempo, nas próximas décadas, é o Araguaia sendo assoreado, diminuir o volume de água. Isso já está acontecendo também no Rio São Francisco. E até mesmo, no futuro, os grandes empreendimentos agrícolas que pegam a água do Araguaia, sem uma fiscalização adequada, também não vão conseguir continuar pegando essa água. E aí tem toda a economia da região indo para o colapso. Estou muito preocupado com as consequências disso, porque isso vai acabar afetando toda a população brasileira, além de afetar o meio ambiente. Porque isso vai afetar a oferta de água, poderá afetar a viabilidade da agricultura no futuro, porque sem água nós não temos agricultura. E isso poderá também causar prejuízos na geração de energia elétrica, porque a maior parte da geração de energia elétrica no Brasil vem das hidrelétricas. Então, se a gente não prestar atenção nessa questão do balanço hídrico e do ciclo hidrológico no Cerrado, nós vamos ter problemas sérios. Se a gente soma o processo de degradação do próprio Cerrado, que está ameaçando essa função de caixa d'água, e se considerarmos a degradação da floresta amazônica, que promove a redução dessas transferências de umidades aqui para o Cerrado, então aí é uma situação perfeita para uma grande crise, infelizmente. A gente pensa muito no Cerrado como um grande reservatório de biodiversidade, mas o Cerrado também tem uma diversidade social, uma sociodiversidade muito ampla. Então, a gente tem povos indígenas, comunidades tradicionais, geraizeiros, raizeiros, comunidades de fundo de pasto na Bahia, por exemplo, catadores de babassu, etc. E o que acontece? Essas comunidades têm os seus modos de vida, os seus territórios, extremamente dependentes do uso dos recursos naturais. Então, quando a gente transforma o Cerrado em larga escala, promove a degradação das áreas remanescentes do Cerrado, corta o acesso às suas comunidades naturais, aos seus territórios, a gente está acabando com esses modos de vida. Então, a gente também está perdendo essa diversidade, que é parte da cultura do Brasil, é parte da riqueza do Brasil. Isso aí, com o tempo, só vai acabando. Enfraquecimento, como, por exemplo, a extinção dos brejos, a nascente que cai no rio Araguaia. Então, isso aí tudo foi acabando. Porque até o ano 70, tem uma ponte chamada Tacaiú, daqui lá deve ter uns 150 quilômetros. Lá era um rio, assim, escuro, que dava medo. Na época, nós andávamos de canoa a remo, pescando. Mas que no ano 2000, foi mudando. Ela secou tanto, tanto, que... Eu tentei passar de motor lá, na velocidade, assim, normal, não consegui. Eu tive que apagar o motor e passar de remo. Só que no outro ano, fiquei mais surpreido, que tinha uma D20 passando de um lado para o outro. Foi isso que eu nunca imaginei que ia acontecer. Então, isso é preocupante. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto